Fala aí Platina, você tá bom? Bem começando aqui mais um vídeo de leste, galera, olha só, iniciando aqui o servidorzinho, né, pra gente não... Lembrando que eu tô continuando o vídeo de ontem, tá bom? Caso você não tenha assistido, tá aí na descrição do vídeo. Corre lá assistir o vídeo de ontem, Platina, não esquece, larga de ser Platina, bem, vai lá e deixa o like no vídeo, bem. Lembra, galera, que esse vídeo aqui, ó, essa base, a gente raidou ontem, tá? Lembra que a gente fez a base principal, levou o luxo todo pra base, né, galera? Pra depois a gente vir aqui, é... pegar o luxo e levar pra base, tá? E agora eu só voltei pra... é... pra poder uipar a base, tá bom? Muita gente tava marcando a base, né, Troll? Então não tinha como a gente tirar o luxo daqui, esse tipo de coisa. Lembrando que a gente começou a raidar, que na hora que a gente terminou o raid, os caras já vêm correndo pra poder dar counter raid, os donos da base também ficam online, esse tipo de coisa. Então a gente teve que deixar o loot aqui, né, galera, fazer a nossa base principal, que a gente não tinha ainda. Então a gente juntou todo o loot e deixou tudo na mesma base, tá? O servidor tá um pouco meio parado, galera, tá bem parado mesmo o servidor, a gente tá procurando base pra raidar por aí. E essa base aqui tá com a lóriga, a gente vai tentar... A gente vai tentar invadir ela aqui agora, vamos ver o que acontece, né, Troll? Mas aparentemente parece que ela tá de steel por dentro, né? Então é um pedaço de pedra, um pedaço de madeira. Aqui eu já tinha raidado, ó. Aparei só pra ter certeza que tava de pedra por dentro. Só que ali, galera, ó, naquela... Atrás dessa porta parece que tá de steel, tá? Eu vou raidar isso aqui, galera, eu já tinha colocado 10 bomba-olho, palma só 20. E eu vou gastar 30 bomba-olho só pra olhar a base. Ah, mano. Então é isso, ó. Eu vou gastar 20 bomba-olho, ó, 30 bomba-olho só pra poder olhar se a base tá realmente de steel ou não, né? É complicado, né, Brad Novelski? A Trade Zone já vai resetar, né, galera? Lembrando que a gente tá no primeiro dia ainda, só que a gente já vai dormir agora. Amanhã já vai resetar a Trade Zone, então a gente pode deixar também pra raidar amanhã essa base, tá? Uma coisa, galera, lembrando, o Alpha tá aí no TikTok agora também, tá, Pratinoz? Que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E agora também tem o segundo canal, galera, oficial do Alpha, lá na Costa V, tá bom? Bom, como vocês viram lá, galera, aquela base tá de steel, então não compensa a gente raidar, tá? A gente deixou ela lá quieta, amanhã a gente vai raidar ela. Se a gente conseguir pegar steel, esse tipo de coisa, é dinamite, né? Sei quase. Essa aqui é uma base boot, galera, que eu tinha achado ela antes, tinha deixado uma cama aqui já, tinha até esquecido dela, né, tropa? Saí, tava dando liberação automática, nasci na cama, né? Aí acabei lembrando dessa base boot aqui, tropa. Ainda bem que ninguém viu ela, né, senão eu tinha perdido o loot. Ah, bem, 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 tem até uma outra base boot ali, já vou tentar pegar ela já também. Tentar não, né? Pegar ela, né, bem. Ah, essa não veio steel, galera. Tomara que a outra venha, né? Bom, eu vou pegar essa loot aqui e vambora. Ó, 1k de peça, bom demais. Então, galera, agora o Alph também tá aí um segundo canal oficial, galera, lá na Costa e V, tá bom? É uma plataforma igual o do YouTube aí, tá, Pratinosos? Lembrando que pra assistir vídeo você assiste os vídeos lá, você ganha, Pratinosos. Você ganha pra assistir o vídeo, ganha pra dar like. Enfim, Pratinosos, que é a melhor plataforma que tem, bem. E é uma plataforma, galera, aí que... É, não tem tanta burocracia assim como no YouTube, tá, Pratinosos? Então tem muita coisa que é proibida aqui no YouTube e lá não é proibido, tá, Pratinosos? É uma coisa realmente muito boa, sensacional. Então já corre lá e também pra ajudar o Alph, né, Pratinosos? Porque agora o Alph tem parceria lá com a empresa, tá, galera? Então já corre lá e segue o Alph lá também, Pratinosos. Cria sua conta lá e segue o Alph pra você assistir os vídeos lá. E como vocês podem ver, né, Tropa? Ah, ó, já ia falar pra plataforma. A Trade Zone já virou, galera, já tá o segundo dia do servidor aqui, então, Pratinosos. Agora já começa a vir, galera, loot bom na sala de cartão, né? É, lembrando, galera, vou fazer sala de cartão aqui, ó, falando de loot bom. Uma coisa, galera, mais uma vez, Tropa, olha só. Pela terceira vez o Alph dando os parabéns pra empresa do Leste, viu? Por incrível que pareça, Pratinosos, o Leste tá uma bosta? Tá. Tá uma porcaria? Tá. Tá uma anarquia? Tá. Tá uma bagunça? Tá, bem. Tá abandonado? Tá. Bom, abandonado não sei se tá não, galera. Porque, olha só, galera, pela terceira ou quarta vez, nem sei quanta vez que já deu os parabéns pro Leste aqui, galera. Olha, a segunda base boot aqui que eu falei pra vocês, ó, é só tomara que tenha estilo no gabinete, né? Enfim, galera, lembra que eu falei pra vocês esses dias atrás, galera, que eles tinham que arrumar urgente esse negócio da sala de cartão? Ah, Bama. Que tava horrível, né, galera, essa questão aí você... Eu, por exemplo, galera, eu entrava no servidor, ó, veio estilo, falei? É, eu entrava no servidor, galera, eu não fazia, não aprendia mais, eu não aprendo mais, né, Tropa? Eu não aprendi, agora eu comecei a aprender de novo, né? Mas, enfim, eu entrava no servidor, ó, roupa de ferro, por exemplo. Eu não aprendo, não aprendia mais roupa de ferro. Por quê? Porque no segundo dia do servidor, galera, quando virava trade zone, toda a sala roxa e azul que você fazia, você pegava roupa de estilo ou roupa de choque ou de energia, né, Tropa? Ou roupa de titânio. Então, pra que que eu ia aprender roupa de ferro? Era só esperar 24 horas, pronto. Então, era muito simples, né, Prato de Nova? Porque roupa de ferro, literalmente, não tinha mais serventia nenhuma pra você aprender, né? É, roupa de estilo também não precisava aprender mais. Nenhum tipo de roupa você não aprendia. Arma também não precisava aprender mais. Por quê? Porque no segundo dia era só você focar em sala de cartão, que você ficava full loot só de arma e cartão, galera. Você podia ficar perdendo 24 horas, perdendo arma e perdendo roupa no PVP, que você ainda ia ter muita arma e roupa de sobra na base. De tanto que vinha na sala de cartão. Porque ficava simplesmente um absurdo, né, galera, de fácil de você conseguir o loot. O que acabou deixando o jogo um pouco meio sem graça, né, galera. Porque era certeza absoluta que no segundo dia era só fazer uma sala de cartão, você conseguia uma bazuca, C4. Ué, pra perto é um teto de pedra ali? Ai, meu Deus do céu, Pratina. Vai aprender a fazer base, Pratina. Upa, isso daí, Pratina. Olha o teto lá de pedra, tá vendo? Olha lá, uma parede de pedra, mais um teto. 20 bomba, olha. Falar na base buscar as bombas, já volto aqui, raidá. É, então, Pratina, acabou ficando meio sem graça, né, galera. E aí, eu não sei se vocês assistem o vídeo do Alpha aí ou o que acontece, galera, que tudo que eu falo aqui já corre lá e corrige, né, galera. Então, tô aí mais uma vez pra dar os parabéns pra empresa, galera, por incrível que pareça. O Alpha tá aqui, velho. Dando os parabéns pra empresa mais uma vez, a empresa do leque, né. Porque simplesmente arrumaram isso daí, tá, galera. Ainda vem loot bom na sala roxa? Vem. Porém, galera, não vem mais tão fácil igual era antes. Agora ficou uma coisa realmente competitiva e divertida, né, galera. Então, pra você fazer sala de cartão, já não tá mais aquela coisa sem graça, né. Por favor, ela tem uma graça aí e ficou realmente legal, galera. Tá muito bom. Isso era uma coisa que precisava arrumar, troca. Por exemplo, nesse servidor aqui, galera, eu tive que ganhar uma C4. Eu não consegui achar C4 na sala de cartão roxa. Nem sala azul, nem cartão nenhum. Então, Pratinovski, já não é mais tão fácil assim, né, galerinha. O Pratinovski, agora ficou todo mundo querendo fazer L. Voltou a todo mundo querer fazer tanque de guerra. Então, agora, Pratinovski, todo mundo aí, ó, lutando pra fazer tanque de guerra, fazer helicóptero. Por quê? Porque querem a C4, querem um loot bom, né, troca. Não vem mais tão loot bom, tão rápido assim, nas salas de cartões igual vinha antes. Então, agora voltou de novo aquela competição que tinha, galera. É, galera, ficou uma coisa realmente muito boa. Nesse servidor aqui tá, tem vários clãs também, troca. Tem dois ou três clãs aqui. É, tem mais clãs, galera. Só que clã mesmo, com muita gente, tem, acho que dois, né. Tem uns outros aí, mas só que eles estão jogando em três ou dois no máximo aí. Então, é, estão de clã, mas não estão em clã, né. Estão, é, enfim, é do mesmo clã, mas não estão em clã aqui no servidor. É isso que eu quero dizer, troca. Tem dois aí que tá realmente em clã, né. Tem, acho que cinco ou seis pessoas. É, tem muita gente falando, mas, ah, o que que os caras jogam em clã no servidor FURI? Bom, galera, vocês sabem que quem joga em muito é porque é buch, né. Troca não sabe jogar e não se garante, então eles precisam de muita gente. Porém, Blastinosa, me diz uma coisa. Na situação que tá o leste, galera, quem que é burro de jogar servidor padrão? Quem que é doente, galera? Tem que ser louco pra jogar servidor padrão. Isso que eu falo, galera, não é jogar pra se divertir. E aí, você joga em qualquer servidor. Agora, jogar sério, pra pegar medalha. Ah, não, vamos jogar sério, vamos focar no jogo, vamos pegar medalha. Pra que você vai jogar servidor padrão, Blastinosa? Não faz sentido nenhum, porque o jogo tá desleixado, né, Blastinosa? Então, você é muito, né, sem futuro, né, jogar em servidor padrão. Você fica lá 15 dias, pra depois chegar no final e perder a medalha pra um hacker, alguma coisa assim, né. Esse servidor, por exemplo, tá, o servidor é 1440, 1240 HD, pra esse, alguma coisa assim. Acho que eles estão em 3 ou 4, não sei. É, bem. Tem o clã Babilônia também, acho que, se eu não me engano, eles estão em 4 ou 5 clãs, que eles me falaram aqui. É, e o que tá aqui é o clã BR, né, trova? Então, é um dos clãs também que tá aí. Tem o clã SVD, parece alguma coisa, LSD ou DLS. Eu não sei, galera, eu não lembro o nome certinho ali. Mas, é, tem esse outro clã aí também. Tem um outro, o outro também não vou lembrar o nome não, Blastinosa. Mas, se você tava aí no servidor, Blastinosa, tá assistindo o vídeo. Ah, comenta aí no vídeo o nome do seu clã aí, Babilônia, porque o Alpha esqueceu. O Alpha tem uma cabeça de minhoca, né, Blastinosa? Esqueci, Babilônia, esqueci o nome dos clãs que tava aqui, tropa. Ah, Babilônia. Mas, enfim, Blastinosa, vamos esperar a drop da medalha, né, galera? Espero que não venha nenhum tipo de hack, né? Como falei pra vocês, é mais uma coisa que o LSD tá arrumando aí, galera. Agora parece que os desenvolvedores, né, galera, os moderadores BR e o moderador em si, né, tão conseguindo ser ouvidos agora, né, tropa? Tão conseguindo finalmente fazer o trabalho deles. Então tá bem difícil aí de você conseguir achar um hack, né, galera, nos servidores aí. Até na medalha agora, tropa, por incrível que pareça. Medalha agora não tá tendo hack mais igual tinha antes não, tropa. Se encontrar, é um ou outro só. Mas já logo toma o famoso também, né? Aí, galera, o Platina falou pra mim que tinha uma... É, 27, quase 30 de bomba óleo aqui no chão, galera. E eu não vi essas bomba óleo aqui, ó. Por incrível que pareça, tropa, eu não vi essas bomba óleo. Eu acho que porque tava ativado ali, eu desativei a negocinha de abrir ali, né, pra pegar o loot. E aí eu não consegui ver, mas acho que ele tinha... De certa, tava debaixo da escada num baúzinho de madeira, né, tropa? Então o Gabriel tá ali em cima, acho que na porta de ferro. Eu vou usar essas 30 bomba óleo aqui, já vou aproveitar e vou raidar ele com a própria bomba dele mesmo, né? Vou aproveitar e já usar logo isso daqui. É, opa, na hora de editar o vídeo aqui, galera, eu coloquei essa parte aqui desse raid um pouco pra frente, tá? Mas só que na verdade esse raid foi antes, tá? Por isso que eu não tô raidando com dinamite, tá bom? O Gabriel tá aqui, né? Bom, é o único local, né, tropa? A base tá totalmente aberta já no meio, né? A base tá aberta no meio. Se o gabinete não tá aqui, não tá em lugar nenhum. Ele vai tá aqui, galera. Se o gabinete não tiver aqui, pode ser tentado debaixo da terra, né? Porque não tem outro lugar pra tá, não, galera. A base tá toda aberta, ele tá um oco dentro da base. Ah, caramba. Eu ia esperar fabricar essas bombas agora que vai uma demora do caramba, né, 39? Se eu soubesse que eu tava aqui em cima, eu já tinha raidado direto aqui, né, tropa? Na verdade, ainda bem que não raidei, né? Senão eu teria que fabricar 30 bomba óleo. Não tem coisa que tem mal que vai pra bem, ó. Oi, Platinho! Ah, deixa eu dar um nice aqui, né, 39? Fabricando as duas bomba óleo. Boa, fabricou? Beleza. A pólvora que tá fabricando aqui é do luxo deles aqui mesmo, tá, galera? Do raid. A única coisa boa que deu também, né? Bom, deu um lucrozinho, né, tropa? Deu um lucro bom até. Valeu a pena. Vou tampar aqui, mas eu vou quebrar aqui de novo pra pegar o luxo do gabinete. Dá permissão pro Platinowski. Vou iniciar um outro servidor de novo, galera, com o Platinowski. Gostei de jogar com ele, galera. O Platinowski bem gente boa mesmo. Gostei muito de jogar com ele, viu? Mandar um salve pra ele também, ó. Deixa eu ver o nome dele aqui, deixa eu chegar mais perto. Gra... Oxi. Pera aí, Platina. Graves. Gower. Alguma coisa assim. Ó um salve pro Goves aí. Platinowski! Vamos escolher o nick mais bonitinho, Platinowski. O nick mais fácil de falar, né? Porque eu tenho a língua minha presa. Ah, eu dormindo aí, ó. Ei, Platinowski. Agora você vai acordar na praia. Eu ia deixar ele vivo, mas não vou deixar não, tropa. Na tramontinha no meio da nuca dele aqui, ó. Tome, na nuca. Tome, na nuca. Vambora, Platinowski. Vambora que já vai cair medalha. Acelera, bem. Bom, galera. Tamo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do luxo que a gente tem aqui, né? Tem que fabricar pólvora aqui agora, ó. Já aprendi um explosivo, dinamite. Só a C4 que a gente não aprendeu ainda, tá bom? O explosivo que tive que comprar aqui, galera. Porque não achei explosivo também na sala de cartão. É ruim, mas é bom, né, tropa? Agora finalmente ficou uma coisa mais competitiva, galera. Realmente ficou muito bom, tropa. Desse jeito aí, viu? Tava muito chato, galera. Toda sala de cartão que você fazia era dois rasteadores que vinham, um 556, olha, o único baú só de pobre. Agora vai dar mais um baú de novo. Então, de novo, toda sala de cartão que você fazia vinha um rasteador 762, um rasteador 556, uma bazuca, uma rox de alta, uma C4, uma dinamite e uma arma de alta, né? Um fuzil. Então, me fala, pra que você ia aprender bomba? Nem bomba não se dá a aprender mais, né? Porque toda sala que você fazia, fazia 50 salas de cartão, seria 50 C4. Era só ficar marcando as salas de cartão, né, tropa? 50 rasteadores, você ia dar uma base de clã, por exemplo. Era rasteador pra todo lado, bomba pra todo lado, sem fabricar nada, né? Por que você fazendo sala de cartão? E agora, né, Pratinoski? Vai, tem que farmar de novo. Bem, agora voltou o treino competitivo, né, galera? Uma coisa realmente muito boa. Então, mais uma vez, né, Pratinoski? Vou repetir até pra vocês, né? O Leste, mais uma vez, tá de parabéns, né, tropa? Tô até com coragem, né, galera? Tô começando a criar coragem aí de fechar uma parceria com a empresa, galera. Não sei não, viu? Vamos ver aí. Se eles continuarem com essas responsabilidades aí, tropa, vamos ver o que acontece, né, tropa? Mas se piorar de novo, aí eu saio fora. Mas se continuar melhorando do jeito que tá aí, tá melhorando, viu? Cada vez tá melhorando mais. Aí eu até posso fechar uma parceria com eles aí. Vamos ver o que acontece mais pra frente, né, tropa? Mas vamos ver aí. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar aqui, né, bem? Virou a 3D Zone, galera. Como eu falei pra vocês, a gente tá procurando C4, tá? Tem o clã 1240 que a gente fez amizade aí, galera. A gente não vai... É, eu acho que eles me mataram no começo do servidor, tropa. Eu não me lembro no primeiro dia. Eu acho que eu fui fazer a base ali. Eles estavam dando counter-hard, tentando dar um guanje de deep numa base. Aquela base que eu hidei no começo, no primeiro dia. E aí eles acabaram me matando umas duas vezes, tropa. Eles me reconheceram na hora, né? Eu não sei como que me reconheceram, porque essa conta aqui já faz tempo que eu não jogo com ela, viu, Pratina? Isso aqui é a conta... A segunda conta principal, tá, galera? Tem a primeira conta principal que eu tomei ban. É, pra sempre, né, galera? Aquela conta do iPhone. Falando nisso, se um dia eu resolver ter coragem de fechar o contrato com essa empresa aqui, tropa. A primeira coisa que eu vou falar pra eles, eu falei, ô, Pratina, vocês estão a vergonha na cara e me devolvam minha conta, desgraçado. Mas eu não quero a minha conta de qualquer jeito, né? Eu quero que venha com uma notificação. Eu quero ver o porquê que foi banido, né? Ah, mas foi banido por bug. Eu falei, bug? E a vergonha na cara? Vocês não tomam ban não por falta de vergonha na cara, bem? Porque o bug é vocês que fazem, né? Não sou eu não, né, Pratina? Aí, galera, eu coloquei esse treco aqui no teto, né? Esse aqui é de titânio, ó. Ah, tem negócio de energia, tropa. Pra que serve isso? Eu acho que eu já vi na internet, galera, no canal do Mystic. Acho que é Mystic, alguma coisa. Gerrani Mystic, eu acho que é o nome do canal dele. É um grinto, ó. O canal bem legal também de assistir os vídeos dele, viu? Eu acho que é de abriga, esse negócio. Dá pra você guardar a hélice, essas coisas assim. Só que ele tem que ficar um oco, né? Fazer um barracão. Só que esse treco é muito grande, galera. Se ele fosse com quatro, ó. A empresa do Leste, ó. Pra quem tá assistindo aí e passa as informações pra empresa lá, ó. Pelo amor de Deus, faz um treino desse daí pequenininho. Um pra quatro fundação no máximo. Que daí dá pra galera fazer um quadradinho e colocar. Aí, galera, esse aqui é o drop da medalha, tá? Eu tava passando aqui perto, né? Tô, eu tava fazendo assada de cartão. Então, o ar drop caiu bem na hora, né, galera? O ar drop da medalha. Tem uns platinhos já no report aqui. Só que é pouca gente, né, galera. Tem um, dois, três... Tem quatro só aqui. Mas só que não é todo mundo, né, galera. O drop acabou de cair e os platinhos acabam de chegar. É, bom, galera. O drop da medalha eu nem quis gravar pra você ali, tropa. De tanta gente que tinha, tá? Tinha muita gente, tropa. Só que, por incrível que pareça, galera. Como eu falei pra vocês, nenhum hack, tá? É, simplesmente tinha uns caras ali jogando muito bom, né, galera. Só que os caras jogam em iPhone, né, tropa. É aqueles negócios cheios de... É, de talento, essas coisas. E esse loot aqui que a gente tá guardando, galera, é do clã que a gente ia se vingar, né, tropa. Tinha um clãzinho ali que raidou a gente, tropa. No começo... Não raidou a gente, né, galera. Aí ele raidou só que era um Jarvan, galera. Que eu dei Goiang Deep, tá? E eu gastei duas bombas óleo e consegui... O platinho foi sair pra fora. E saiu deixando as portas abertas, tropa. Consegui entrar lá dentro, matei ele na 12. Peguei duas bombas óleo dele mesmo e raidou o gabinete, né, tropa. Ou seja, dei um Goiang Deep. E aí, depois, dessa mesma base, veio um clã e raidou a gente, galera. Era um teto de ferro. A gente foi na base desse blã pra ver como é que tava a base deles. Enquanto a gente tava lá na base deles, do nada a gente sobrou a notificação. Bô, quebrou. Quebrou o teto e já quebrou o gabinete também. E eles ficaram com esse Jarvan pra eles. E agora, depois da medalha, né, tropa. A gente correu lá pra poder raidar eles, ó. Fica bem aqui, ó. A gente correu lá pra raidar eles. Adivinha? O loot tava todo no chão, tropa. Os caras iram para a base e saíram do servidor. Então eu e o Platinowski também, galera. Decidimos sair do servidor. A gente vai ficar todo o loot ali. Vai doar. A gente vai doar esse loot aí. Não sei se o Platinowski vai continuar. Mas eu já vou sair do servidor, né, tropa. Vou começar agora o servidor lá no Project Eiffel, como falei pra vocês. O servidor aqui agora, galera, tá bem sem graça já. A gente tava farmando pra poder raidar esse clã ali que deu raid na gente. Pra gente poder se vingar, né, tropa. Só que daí chegou lá, o loot tava todo no chão, né, galera. Mas se a gente demorasse um minuto a mais pra chegar lá, o loot já tinha sumido, né. A gente chegou bem na hora. Então a gente vai quitar o servidor. Vamos começar junto. O servidor joga o Project Eiffel também. Então a gente vai jogar junto também o Project Eiffel, tá bom? E esse loot aqui a gente vai doar, né, galera. Vou até mostrar pra vocês o loot. O loot tá todo aqui, galera. Muito loot mesmo. Bastante coisa, ó. Aqui, ó. O nome do Platinowski, ó. Esse aí é o que jogou comigo. Mas não sabe. Ele é muito gente boa, galera. Gostei muito de jogar com ele. Vou jogar o Project Eiffel e o Lash também junto com ele. Perguntando aqui se ele vai continuar no servidor, né, galera. Se ele continuar, ele fica com a base aí. Eu vou sair igual. Mas ele disse que vai sair também. Vai jogar comigo lá o Project Eiffel. Então a gente vai doar a base dos Platinowski. Depois eu vou mostrar o loot pra vocês aqui, tá bom? Voltando a falar o assunto do talento, né, galera. Ah, o Lash vai dar banho em todo mundo que usa o talento. Se der banho, galera, é uma coisa totalmente errada, tá? Porque isso daí é... Tá certo, né, na verdade, tropa. Ah, mas tá errado. Tá roubando a empresa. Não, não tá roubando coisa nenhuma, gente. É a gente que sempre foi roubado pela empresa. Então se for banir a galera que tá fazendo esse negócio de pedir reembolso aí jogando no iPhone, pode banir? Pode. Mas não banir, no caso, o IP do celular, né, tropa. Porque a galera daí vai tomar prejuízo, né, pessoal? Quem joga no iPhone não vai conseguir jogar mais, né? Vai ter que comprar outro celular pra poder jogar a Lash. Então se a empresa não quiser acabar de falar de ver, né, tropa. Então ele vai banir, tem que banir sim, né, tropa, obviamente. Ou então, galera, eu acho que nem banir a conta, né? Tinha que tomar jogo na quadra e assumir que é errado, né, tropa. E vai assim, não, eu tava pedindo desculpa. Agora parem de pedir reembolso. E aí o que acontece, tropa? Eles deixam, não deixam negativo também, né? Porque senão a pessoa não vai conseguir jogar. O que eles podem fazer, galera? É o seguinte, é retirar tudo que a pessoa comprou com o reembolso, né? Tudo que a pessoa comprou, por exemplo, Ah, a pessoa comprou uma skin e pediu um reembolso. Vai lá e retira essa skin da conta da pessoa. Ah, a pessoa upou talento, né? Que é o que todo mundo tá fazendo. É upando talento full, né, galera? Da conta. E upando a conta full talento, né, tropa. E upando a conta full talento, né, tropa. Então vai lá e retira todos os talentos que foi comprados. Enfim, retirar todos os tickets que foi gastado aí com o reembolso, né? Tudo que a pessoa pediu reembolso e retirar da conta, né, tropa. Mas não banir a conta de coisa, porque isso daí é erro deles, né, tropa. Eles fizeram coisa pior aí por muito tempo. Mas a minha opinião, galera, sendo sincero pra vocês, independente do que eles fizerem, tropa, tem que ser feita alguma coisa o mais rápido possível. Porque não tem graça, galera. Não tem graça. Como é que você vai trocar PVP com alguém? Você toma delete ali igual um... Parece um boot, tropa. Você pode jogar... Ver se a pessoa joga ali há 10 anos o Lash. Pode falar, tá, pra gente? A pessoa joga Lash ali há 10 anos e a pessoa parece um boot trocando PVP, tropa. Você morre igual bosta. Literalmente igual bosta. Mas todo mundo parece platinho, né? E aí chega um cara full talento de iPhone lá e você morre igual bosta. Você não sabe nem como você morreu. Você nem fica mais no chão, né? Você já morre de direto a uma delete, né, porque... Porcaria de talento aí, tudo full, né?